Música Pior dia pra se gravar, a gente falou da hora, vamos gravar no campo aí A gente veio na Arena Nacional Foot Set aí que cedeu pra gente a Arena Vazia A gente tá tomando todos os cuidados Não tem ninguém, é só gente que não tá nem chegando perto, cada um vem no seu carro O Vertão tá de máscara aí gravando Tá um frio do c******, é 4 da tarde, olha como é que tá doido Tô com a brinqueta estralada, de frio Nossa Qual o vídeo que é hoje, Digão? Primeiramente Salve Salve, rapaziada Hoje iremos fazer o jogo da velha no futebol, né? Ali ó, já está a trave totalmente preparada Um de cada vez, jogo da velha, aquele esquema que você já tá ligado Jogo da sua mãe O cara é mó ofensivo Vai Ai, que tonteloso Você é o X ou a bolinha? Você é a bolinha Eu sou bola, né? Mas aí você foi burro Por quê? Porque o jogo da velha é aquele esquema Quando manda no meio, você tem todas as possibilidades Agora você está com duas... Eu não posso te dar dica, né? E agora eu faço o quê? Ó O que foi isso? Quando bate aí na rede, o que a gente faz? É a nula, né? Nulo, nulo Ah, é lógico Não é nenhum nem outro Ah, então volta Ah, não tem culpa Você vem falar Sou burro, não sei o quê Pagadinho, pá Errou Não vai, anulou Pegou no bagulho azul, anulou Anulou Então tá bom Estou com um ponto ali Um X ali, né? Não, bola Tá com bola ali Eu vou na cautela Já busca lá Ah, o cara me anula e ainda não quer buscar a bola Ó lá, ó Pronto É isso Bola, bola e meu X lá Agora você só tem esse ângulo aí, otário Quero só ver Bola, bola Vai lá Errou Eu ia aceitar a notícia Ai, caralho Agora, ó Tô pensando numa estratégia Não vou falar alto Porque eu pensei alto na outra Você pegou as ideias Eita, porra Boa, cara Aí agora eu te seguei ali também Ah, vai dar velha Não vai dar velha Você não tá entendendo a minha estratégia Estou sim, você quer anular tudo Você pode entrar na manhã rascada agora Ah, meu Que que foi isso? Ah, meu Tá gosteuzinho Vai lá, vai lá Vai que tá mais emocionante Opa E aí, que aí Ah, não, pegou, né? Pegou, falou, pegou Mas tudo bem Mas passou ali no meio, né? Foi no meio, não foi não? Ah, Júlio Eu acho que valeu o meinho, hein, mano Ai O seu bateu direto na coisa O meu, tipo, só triscou e foi Mas tudo bem Não, aí no outro Se você quiser conversar A gente muda essa regra Ah, deixa eu ir em cima X aqui embaixo Se eu fizer meia, ponto pra mim Sim Calma 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 Ah, aí no outro Se você quiser conversar A gente muda essa regra Ah, 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 ah Vai lá Agora, agora, agora que o homem pontua Pensa direito Agora que o homem pontua Ah, 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 ah Pensa direito Calma aí Agora que o homem pontua, ó Imei, mas pensa direito vai tomar na bolsita da bolsita toda hora eu também em pé você vai magrão para mim para sair uma dificuldade onde que tá minha bola mesmo uma ali no canto e uma no meio e seu x tá embaixo e no ângulo embaixo e no ângulo só tô tentando fazer você não ganhar vai lá em cima mas valeu que sair também não vamos considerar a corda né pegou na corda não mas foi uma trisquinha não foda-se agora tá tudo errado os meus hein bola 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 lá em cima agora se acertar o meio é verdade é verdade olha o meu caminho ficou apertado esse bagulho da corda tá dando mal pressão vai lá se você quiser você ganha chutar sem ela cair se não pegaram a fita com licença distanciamento social eu abri mais uma oportunidade tá ótimo porque agora qualquer que eu quero que eu acertar ali ó você tem que acertar aquele meio eu posso acertar qualquer meio agora entendeu mas que você acertar o meio cê ganha se acertar o meio cê ganha ah não não é possível que você vai falar que pegou ah pegou e aí vertão pegar pegou não pegou então pegou na rede né não mas não fez o o o na cordinha azul eu não tenho barulho eu não vou nem falar mas eu acho que eu vou me ver vamos ver aqui não pegou pegar pegou não não pegou não pegou não pegou eu acho que pegou na rede não eu vi que pegou mas tudo bem no meu não valeu não vamos dizer que eu não pegou pegou 1 a 0 1 a 0 triscou mais firmeza então vamos fazer assim ó triscar pode triscar e meio que passar pode agora é bater na regra vale depois do ponto né vamos lá só o meio lá está assim né assim vai te anular rapaz nossa colou lá via não sobe essa bola no meio tá dando dando desespero eu achava que o mais difícil era o ângulo o opa imã aí ó e o cara não é profissional mano vai lá o leque é bom nesse bagulho de jogo da velha o moleque passei o dia inteiro treinando mas aquele ângulo eu gosto de chutar nele a julho essa no valeria entendeu que foi tijolado porra o cara vai me detonar agora no joguinho da velha se ele mandar no ângulo se acertar que você acaba comigo o angulinho né travessão conheço meu garoto puta vou te anular agora não precisa né mano já dá p*** mano dá uma livre lá que coisa onde que tá seu x o nomeio no ângulo no ângulo aqui embaixo aqui ó nossa virou tudo jogo da velha emocionante eu não sabia que era tão assim sabia desse dia guerra cara suava com o lápis na mão muita pressão né calma aí eu já vou pegar o meio pra mim você me fudeu ah vai dar velho aí assim só tem uma bola minha ali e uma ali eu tenho uma embaixo e uma no ângulo só que eu acertei ali então você tem que fazer três aqui eu tenho três aqui reto em cima né não acertei em cima agora ah então três três aqui ó que tá ninguém chutou agora sou eu sim mas aí você tem que ser muito burro aqui ó foi ah não pegou na GoPro quase aí agora você tem os dois ali então é o julio se jogar no meio você também ganha você ganha de agora não é caralho caralho mas é vocês também editado a gente não tá vendo x e bola ali né já não lembra mas é o que você tá vendo aí você pegou um papel é o meio em você acertar o meio ganha isso ali tinha alguém você já tinha chutado ali né tá no meio é mó difícil o meio é mais difícil que o ângulo tá se você acertar o meio você faz diagonal eu só tenho e você você tem duas opções diagonal e você só pode se defender agora eu tentar ganhar é o meio aqui ó é o meio e o ângulo para você ali ó você acertar o meio é bom para mim né que eu anulo você toda hora cara eu me patar levar para terceira e agora agora vai dizer o que também aí fica com o Bertão não vou nem opinar aí então deu um boi em terceira rodada ganhou deu velha a gente vai na mão a distância assim ó ó já pega essa aí ó bateu o chifre aí cara aqui pronto ou ele deu uma jogada de mestre cara isso aqui tava legal hein é divertido ou ele deu uma jogada de semestre ou você ou ele se fodeu agora que eu acabo com o jogo dele e aí ah foi aquela só aí valeu ali né tá duas nossa sua tá tudo errado a minha tá tudo errado eu tô me defendendo ah mas mesmo assim eu tô com o ângulo ainda tá bom 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 tô com o jogo tô no jogo caramba viada aí sim você gostou aí o barulho da rede gostosinho tá o que joelho sério nossa julho mas tá tudo bem deve tá você acertar o meio você ganha é isso é isso é muito difícil mano porque ninguém é só para pensar no futebol ninguém nunca mira no meio do meio o goleiro tá ali cara não valeu nada agora foi no meio mas eu não tinha acertado o meio tinha acertado o ângulo só então tem que acertar o meio tenta acertar o ângulo caralho isso e eu só tenho o meio e aí cara cara foi o joelho de novo julho tá instalando nossa mano tá instalando atualizei como que eu ganho agora tem que tentar parar ele lá agora que agora você não tem como ganhar toda você tentou ali encerrou o caralho abriu oportunidade se eu fizer lá eu ganho se eu fizer lá eu ganho bom você não tem como ganhar todo seu tentou ali encerrou aaaah filha da p*** foi bonito hein foi bonito nem para bater na trava e entrava ficar aquele ah que delícia foi bonito foi bonito morri eu falei no campo é outros 500 ganha né não perco no campo mano eu defendi demais jogaça olha os caras parabéns julho valeu mano tamo junto pega pega os dois juntos se cumprimenta não fui falando porra eu sou muito foda igual mas belo jogo mano é isso aí valeu você que tá assistindo esse vídeo deixa o seu like se inscreva aqui no canal comenta quais jogos você acha que a gente pode tá fazendo aqui né com esse distanciamento desta forma que a gente tá conseguindo gravar com todos os cuidados que a gente vai trazer mais jogos aqui pra você demorou vai ter mais pessoas aqui fazendo depois que tudo isso passar depois comenta qual o desafio você gostou mais certo e ó deixe seu like se inscreva aqui no canal vão bater um milhão nesse canal aqui siga lá o arroba canal reversão siga julio cocello no instagram e também siga o igão certo é nóis vertão deus abençoe é nóis tamo junto agora vai todo mundo embora e aí